Pra quem aplaude o adeota, hoje ao ver a vitória, olho gordo pausa, o mundo dá volta Pra quem antes não tinha as notas, hoje ao ver a melhora, minha coroa chora, eu amo a senhora É até difícil de explicar, de ver se brilha aí no seu olhar Eu já pisei muito na bola, mas agora eu vou te recompensar Deixa a inveja falar, deixa os falador falar, nós veio pra ficar, aqui é o nosso lugar Deixa a inveja falar, deixa os falador falar, nós veio pra ficar, aqui é o nosso lugar Deixa a inveja falar, deixa os falador falar, nós veio pra ficar Tá, 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 gasta a inveja, pá, deixou só lá, tô falando, é seu papo e cá Aqui é o nosso lugar, tá, 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 aqui é o nosso lugar E aí, DJ Jean, tesouro da favela Pra quem aplaude o ADO da hoje ao ver a vitória Olho gordo pousa, o mundo dá volta Pra quem antes não tinha as notas, hoje ao ver a melhora Minha coroa chora, eu amo a senhora É até difícil de explicar, de ver se brilha aí no seu olhar Eu já pisei muito na bola, mas agora eu vou te recompensar Deixa a inveja falar, deixa os falador falar Aqui é o nosso lugar, tá, 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 aqui é o nosso lugar